Olá, meu lindo Portugal é bom prazer, é um lembrexante, é um lembrexante. Yeah, sobre Portugal na minha alma, marca meus passos, meus óculos calma. Olá, meu lindo Portugal é bom prazer, é um lembrexante, é um lembrexante. É sobre Portugal na minha alma, marca meus passos, meus óculos calma. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto